Este artista é um gênio que inventou uma nova técnica que torna suas esculturas únicas. Ele usa técnicas especiais com fios para que sua arte pareça ainda mais realista. Primeiro, ele cria a base com spray de espuma e depois esculpe cuidadosamente com argila. Em seguida, ele a reveste com fibra de vidro e deixa curar antes de pintar a escultura. Depois disso, ele coloca milhares de pregos na escultura para se preparar para a parte mais desafiadora. Ele começa a conectar o fio aos pregos, um por um, até que a escultura realmente ganhe forma. Depois, ele preenche a escultura com resina transparente para fixar os fios, seguido pelo polimento da resina para torná-la ainda mais impressionante. Ele inventou essa nova forma de fazer arte e criou várias peças usando essa técnica de fios enquanto ainda aperfeiçoava sua nova habilidade. Sua arte ainda não está em nenhum museu, mas você acha que merece estar? Este é um dos vídeos mais legais que você verá hoje. Qual o seu artista preferido? Curta e siga para mais conteúdos como esse. 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 Obrigado.